Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games, trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube, aquela atividade assim, nossa! E hoje trazendo um vídeo meio diferente aqui pra vocês, é um vídeo vlog, como vocês estão vendo aí, faz tempo que eu não posto vídeo, tá? Meio corrida a minha vida, mas quero com certeza trazer cada vez mais vídeos aqui pro canal. E eu fiz uma viagem há duas semanas atrás, eu recebi aqui a minha sogra com o padastro da minha esposa, e a gente alugou uma casa que fica meio que numa região montanhosa, meio que interior de Nova York, e eu gravei um pouquinho e vou trazer aqui pro canal como um formato de vlog. Galera, eu sei que meu canal aqui é de game, mas quando eu comecei esse canal, além de querer fazer conteúdo de game, eu também queria colocar um pouco da minha vida, pra que no futuro eu pudesse ver os vídeos, né, e até compartilhar com os meus familiares pra ver como é que tá a minha vida aqui, desde que me mudei nos Estados Unidos. Então esse vídeo é um videozinho de vlog. Bom, se você curtir esse vídeo, deixa aquele like maroto esperto, e se você tá caindo de gaiato aqui no canal, assim, a primeira vez, meu canal é baseado em game, mas também pretendo trazer um pouquinho do dia a dia. Então, bora lá pro vídeo. E chique, hein? É. E vamos ficar hospedada numa casa de madeira, hein? Aê! E ela não tá falando que não quer voltar pro Brasil, não. Ela não vai voltar. Minha mãe tem que entender, minha mãe quando vem aqui também, ela acha que ela vai... Ela não dá abraço, torcedor. E eu vou já ficar aqui. Quero saber da minha casa. Olha aí o supermercado, se a gente precisar, ó. Vem aqui. Cadê? Ah, 15 minutos, parece que é as coisas do supermercado, né? Ó. É. Ó, um restaurante, ó, aqui, ó. Pratsville. 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 Chegamos aqui na casa. Era isso que a Natália queria, ou isso que todo mundo queria. Vai lá. Você sabe a senha, tudo. Gostou? Já tem uns mosquitos. Aqui tem mosquitos, hein? Passear um pouco, né? Relaxar um pouquinho. É bom, né? Ó. O cheiro de mato. Olha. Tá ouvindo esse barulho? Nossa, tem um monte de mosquitos. Espero que os mosquitos não entrem dentro da casa. Senão vai ser difícil. Não pode entrar de tênis dentro da casa. Vou lá ajudar. Vamos lá. Eu já tinha subido, mas... Eu vou até subir de novo pra mostrar a casa. De novo. Esse aqui é o andar de baixo. Tem um lugar pra pôr os sapatos ali. A gente não colocou ainda, né? Mas tem que colocar. Que não pode ficar com o sapato aqui dentro. Eu até entendo pra manter a casa limpa. Tem essa areazinha aqui de baixo. Tem um quarto aqui. Embaixo. Um banheirinho. Tem mais um quarto aqui. Tem um geladinho aqui. Acho que aquele ar deve estar indo. Obrigado. Fazer o tour. Aí. Aí a gente sobe aqui, ó. Chega por ali, né? Aí sobe aqui. Ali é o quarto. Não vou mostrar agora, não. Vou mostrar aqui. Olha isso. Aqui. Olha isso. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Só vi isso aqui. Só em filme. Só em filme, gente. Olha a altura desse teto. Caramba, cara. Olha. E uma jacuzzi. Ali é um negocinho pra ficar... Pra se aquecer. Olha o nível do lugar. Vou abrir aqui. Quentinho. Ó. Aqui. Vou fazer uma fogueirinha. Temperatura tá boa. Olha. A jacuzzi tá até funcionando. Tem um barulhinho rolando ali. O carro fica ali embaixo, né? A gente vê lá de baixo. Ó. Muito bom. Muito bonito. Muito bacana. E logo uma câmera ali fora ali. Acho que deve ser de câmera de segurança. Vamos ver. Mostrar outros... Outros cômodos ali. Vou tomar essa televisão. Rapaz. Tem um PlayStation 4 Pro aqui. Com o Homem-Aranha pra jogar. Quem quiser. Televisão grande, hein? Aí. Aqui tem... O quarto que a gente vai ficar. Aqui é o nosso quarto. Também com uma varandinha. Pra lá. Depois eu abro. Toma a televisão do meu amigo. Com o arzinho ligado. Temperatura boa. Agradável. Tudo muito bom. Aí aqui tem o banheiro. Que é o nosso banheiro. Com duas pias. Nossa. Quem me dera se minha casa tivesse duas pias assim. Quem sabe um dia, né? Duas pias. Ó. O pessoal vendo tudo. Eu fazendo a número dois aqui. Falaram. É, rapaziada. Aqui, ó. Banheira. E aqui eles tem a lavanderia. Aqui é lave-seca. Aqui fica ferro e tal. De passar. Umas toalhas. Umas coisas bem legais. Nem sei o que é aqui. Aqui. Deixa eu ver. Ah. Isso aqui dá lá pro corredor. Pra. Se alguém quiser usar esse banheiro. Dá pra usar. Eu vou ver agora lá o andar de cima. Que eu não vi ainda. Então acho que aqui. Isso é a entrada principal da casa, né? Então. Né? Horrível, né? E vamos subir aqui. Ó o pessoal se divertindo. Ó o pessoal se divertindo. Banheirinho. Aqui tem mais um quarto. Também tá meio geladinho aqui. A galera deixou meio... Meio geladinho. Olha a vista dessa janela. Que maravilha de lugar. E aqui é mais um quarto. Tem mais um quarto aqui. Com um armário e tal. Se não me engano. Esse quarto... Não. Aí tem uns negócios aqui. Umas roupas aqui e tal. Mas só um quarto tem TV. Mas quem quer TV num lugar desse negócio? Isso aqui é pra você relaxar. Pra você aproveitar. Uma ducha aqui. Caraca. Isso aqui eu só vi em filme. Só vi isso aqui em filme. Ó. Olha isso aqui. Rapaz. Rapaz. Bom. Agora eu vou curtir a casa um pouco. Dar um rolê. E depois de qualquer coisa eu trago. E mostro mais coisas aqui. Vou curtir uma jacuzzi. Nunca na minha vida eu tive o privilégio de entrar numa jacuzzi. Deixa que eu gravo pra você. Quer que eu gravo você entrando? Não. Porque eu tô gordo. Não. Olha que legal. Olha que tá. Vou lá. Galera. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é a janela do banheiro. Tô me preparando pra entrar no banho aqui. E aí simplesmente. A pessoa lá. Aquela casa lá. Ela consegue ver aqui dentro do banheiro. Ela consegue ver tudo. Eu fui ali fora aqui. E dá pra ver tudo. Não tem uma cortina. Sem falar que pode ter câmera nessas casas de Airbnb. Que loucura, cara. Tô quase comprando uma cortina e colocando aqui. Aqui no fundo da casa aqui. A casa tá ali. Ou aqui. Não. Não é essa casa aqui não. No fundo da casa aqui. A casa tá aqui. Não vai dar pra ver. Tem uma trilha que você faz no meio do mato. Que é uma coisa que eu não curto fazer. Mas. Aí você vem parar aqui. Um lago. Um deck. É bonito. A pena que tá nublado hoje. É. Como você falou. Vai ver tudo dele. Que é bonito. Não. É essa parte aqui. Tá nublado pra ver uma cena. Bonito, né? Mas é no meio do mato. Meio do mato. Agora eu vou gravar a trilha de volta aqui, gente. Esse programa de índio. Sei que tem gente que gosta. Mas eu não sou fã, não. Aí você tem que ver onde você pisa. Vai que aparece um urso aqui, mano. Vou dar cinco reais. Pra quem passar a noite aqui no meio da. Da mata aqui. Cuidado aqui, hein. Pra não escorregar, hein. Atenção. E serve pra mim também. Atenção. Cinco reais. Aqui, ó. Já se perdi. Já se perdi. Tem uma trilha pra lá, ó. E tem pra cá. E é lá pra cima. Quem gosta de trilha, gente. Aqui é... É bom pra quem gosta de trilha. Eu... Cara, eu... Gosto de videogame, mano. Eu gosto de videogame. Gosto de jogar meu videogamezinho na sala. Meu chinelinho. Ó. Ah, não tô perdido não. A casa tá ali, ó. Ó lá. Dá pra ver? Ó lá, a casa lá. Tá de boa. É louco. O que que é largados e pelados na frente disso aqui, cara? Que eu tô vivenciando. Isso aqui é... É uma aventura. Tem que tomar cuidado onde pisa. Porque vai que você pisa numa pinha. Vai que aparece um urso. Aqui, ó. No meio da mata eu vou parar aqui. Vou mostrar. Lá, ó. Que doideira. Ó o lago. É a nossa casa, né? Já tá morando lá, né? Vamos lá, vamos lá. A gente foi sair, tenta caminhar aqui. Aí... Você vê que as casas não tem divisão nenhuma, né? E aí o cachorro começou a latir que nem doido. Pra nós ver na nossa direção. O cachorro tá latindo, tá até com medo. E o cara, tipo... Só falou assim, ó. Vem aqui pro cachorro e tal. O cachorro veio. Mas veio muito perto da gente. Aqui não pode encostar no cachorro. Não pode encostar em você. E você não pode encostar no cachorro do cara. Senão você processa. O processo é pesado. Mas o cara nem se preocupou. Fiquei bem irritado. A gente teve que dar meia volta. Voltar, pegar o carro. Pra poder passar onde a gente queria. Eu vou fazer uma reclamação aqui pra... Ó a dona aqui, porque... Como é que o cara, o vizinho, deixa o cachorro solto? Tipo, solto mesmo. Não tô falando... Tipo, a gente tá passando na rua. Não tá passando na propriedade dele. Passando na rua. Isso eu acho muito doido aqui. Tem um povo meio... Meio doido, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo que as casas... Tá vendo? Aquela casa... Pra essa casa... Essa casa, ó. Não tem muro. Pra você saber a divisão do que que é cada casa. O cara tem, acho que, de repente... Desenhado no chão, ó. Sei lá. Cada um conhece o que é a sua propriedade. A gente não tava na propriedade do cara. A gente tava na rua principal. E os cachorros veio. E, tipo, o cara chamou o cachorro. Mesmo assim, o cachorro veio pra cima de nós. Ficamos meio com medo, assim. Não era só Deus que não aconteceu nada, mas... Se eu quisesse arrumar uma confusãozinha, eu arrumava. Ah, aqui, né? Pra quê? Aqui, ó. Olha a casa que tem aqui. A casa... Nossa, aqui. A gente tá ali. Né? Aí, aqui, tem essa casinha sem cabana aqui. Vamos pra quê? Colocar uma cabana dessa. Dos cinco... Dos cinco reais. Tô falando dos cinco reais pra quem passar a noite nessa cabana aqui, ó. Olha lá. Portinha. Aberto pra achar uma trilha. Vou chegar lá mais perto pra mostrar. Quem passar a noite aí. Dos cinco reais. Olha lá. Só deitado uns negócios ali, ó. Cinco conto. Pegar ou largar? Ó. Vou voltar aqui pra... Pra caminhada aqui, gente. Pra voltar dentro da casa. Olha aí. Tá vendo que tem uma pequena divisão aqui na grama? Eu acho que isso é o que divide a propriedade do cara de lá. E essa aqui. Fora isso, não tem nada. Muito doido. Será que daria certo? Descer pro destino. Vamos lá no fundo, mano. Bom, vou voltar. Senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E deixa aquele like maroto esperto. Valeu. Muito obrigado. Tamo junto. Fui.